Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Carteira Extra. Meu nome é Bruno Brito, eu sou contador da empresa JM Contabiliz, o seu escritório de contabilidade virtual. O tema do nosso vídeo de hoje é CPF pendente de regularização. Então se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, ative aí o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as informações. Pessoal, hoje nós vamos mostrar aqui duas situações, de um cliente que está com CPF regular e de um outro cliente que está com CPF pendente de regularização. Mas com certeza aqui são clientes fictícios para que você não obtenha dados dos nossos clientes. Aqui, acima de tudo, responsabilidade com os dados dos nossos clientes. Então, só lembrando mais uma vez, são clientes fictícios, são informações criadas para que nós possamos mostrar para vocês, na prática, o que deve ser feito para consultar, o que deve ser feito após a consulta e o passo a passo para poder regularizar a situação do cliente que está com CPF pendente de regularização. Então vamos lá. Primeiramente, eu vou aqui mostrar para vocês, este é o nosso site, o nosso escritório virtual aqui de contabilidade. Por aqui, recebo centenas de clientes todos os dias que vêm até nós à procura de solução para a sua pendência, seja com o CPF, seja com a empresa. Mas hoje o foco do vídeo é falar sobre CPF pendente de regularização. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, na descrição do vídeo, o link do site para que você possa fazer a consulta da situação cadastral do seu CPF. É este site aqui, é um site da Receita Federal. Você vai colocar o seu CPF e vai colocar a data de nascimento e vai clicar em Sou Humano e vai consultar. Estou fazendo tudo isso aqui pelo computador, mas pode ser feito pelo celular tranquilamente. Ok? Vamos lá. Colocando os dados, você vai clicar em Consultar e vai aparecer esta próxima tela. Aqui é um cliente fictício, o João Santos de Oliveira. Ele está com o CPF regular. Você vai observar esta parte aqui, situação cadastral regular, dígito verificador 00. Mas o que importa mesmo aqui, situação cadastral regular. Ou seja, este não está com nenhuma pendência junto à Receita Federal. Este aqui é o João Santos de Oliveira. João, foi um prazer. Fiz a consulta para você. Não te cobro nada. Pode se sentir à vontade para fazer algum outro pedido. Ou simplesmente, agora vamos passar para o próximo cliente. Este aqui é o Guilherme Souza. Ele está com o CPF pendente de regularização. Regularização. Acabei de consultar aqui para ele e apareceu isso aqui. Você também pode fazer esta consulta aí. Link na descrição do vídeo para você consultar o seu CPF. Pronto. Bruno, acabei de fazer a consulta e consta aqui situação cadastral pendente de regularização. Assim como está aparecendo na sua tela. O que é que você deve fazer? Primeiramente, eu me coloco aqui à disposição. Eu sou contador. Nós trabalhamos aqui virtualmente há mais de 4 anos. Onde eu atendo aqui centenas de pessoas diariamente de todo o país. Até brasileiros que moram lá nos Estados Unidos, Portugal. Nós atendemos também para regularizar o CPF. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo dois links. O link do nosso site para que você possa ver mais informações sobre a nossa empresa. Depoimentos aqui de nossos clientes. Tem tudo aqui. E vou também deixar o link do nosso WhatsApp. Do nosso escritório. Onde você vai contactar aqui. Ou a mim. Ou algum dos nossos parceiros aqui na nossa empresa. Na JM Contabiliz. Nós vamos bater um papo. E nós vamos, com certeza, resolver sua situação. Mas, regular, não precisa entrar em contato. Está tudo ok. Agora, caso o seu CPF esteja pendente de regularização. O que é que nós vamos fazer? Você vai entrar em contato comigo. E eu vou fazer uma consulta mais detalhada. Por que, Bruno? Porque, assim. O que significa pendente de regularização? Significa que você ficou omisso de declaração de imposto de renda. Ou seja, você deveria ter entregue a declaração para receita em um determinado ano. Nos últimos cinco anos. E, em algum desses anos, você não entregou. Você acabou, então, ficando omisso. Você ficou com o CPF pendente de regularização. Existem três maneiras no qual fazem com que as pessoas fiquem com o CPF pendente de regularização com mais constância. Ou seja, tem três motivos pelo qual as pessoas mais vêm até a nós com essa situação. Primeiramente, a pessoa ficou ali com operações de day trade sem declarar. Ou seja, ela operou day trade e não declarou. Bruno, eu operei só um dia. É obrigado. Bruno, eu tive prejuízo. É obrigado. Bruno, operei só um centavo. Não importa. Operou. Day trade. Tem que declarar. Com lucro ou prejuízo, um dia ou um ano. É obrigatório. Muitas pessoas também ficam pendentes de regularização por conta de renda variável. Ou seja, a pessoa investiu na Bolsa de Valores. Eu vou citar aqui alguns exemplos. As pessoas compraram ações. É obrigado a declarar. As pessoas compraram fundos imobiliários. Os FIIs. É obrigado a declarar. A pessoa comprou o Tesouro Selic. É obrigado a declarar. Tá bom? Então, renda variável. Não tem pra onde correr. Instalar. Comprou e nem mexeu. Tem que declarar. Ok? E um dos motivos mais comuns é rendimentos tributáveis acima do limite legal. Ou seja, você trabalhou em uma empresa ou trabalha. E recebeu ali acima dos limites de rendimentos tributáveis. Ou seja, você recebeu acima do limite e deveria ter feito a entrega da declaração. E não fez. Acabou ficando com o CPF pendente de regularização. Então, se você já descobriu que estava um CPF pendente de regularização, só entre em contato comigo aqui. Bruno, já fiz a consulta e estou com o CPF pendente de regularização. Eu vou passar algumas solicitações para vocês para que nós possamos fazer uma consulta detalhada para mim saber o porquê que você ficou com o CPF pendente de regularização. E aí nós vamos fazer o procedimento que deve ser feito. Fazer a declaração de imposto de renda. Fazer o balanço dos rendimentos tributáveis. Balanço da renda variável. Fazer balanço das suas operações de day trade. Que é uma das declarações mais chatas, complicadas de fazer. Porque tem pessoas que operam o ano todo. Então, todo dia a pessoa fez inúmeras operações. Você tem que fazer o balanço de todas aquelas operações diárias para encontrar o resultado mensal. Então, existem ali maneiras para que possamos saber qual o melhor caminho e o que deve ser feito. Então, nós estamos aqui à disposição. Nosso escritório tem pessoas capacitadas para fazer a regularização do seu CPF. não importa em qual modalidade ele vai se encontrar. Seja em omisso por rendimentos tributáveis. Ou por renda variável. Ou por operações de day trade. Nós vamos fazer qual que seja. Nós vamos fazer a consulta e vamos passar para você o orçamento. Para que possamos fechar essa parceria aí entre o prestador de serviço e o cliente. onde nosso escritório vai prestar o melhor serviço para vocês. Aqui nós garantimos qualidade. 365 dias de assistência. Nós não fazemos serviço e sumimos. Nós estamos aqui à disposição. 365 dias. Essa é a nossa garantia. Ok? E também garantimos sigilo total dos seus dados. Porque uma empresa de contabilidade que não tem todo o sigilo em seus dados. Ela não é uma empresa ativa no mercado. Então, eu me coloco aqui à disposição. O link na descrição do vídeo do nosso WhatsApp. Para entrar em contato. Link também do nosso site. Para que vocês possam ver aí mais sobre a respeito. Pessoal, aqui é Bruno Brito. Contador da JM Contabiliz. Um forte abraço. E até mais. Fique com Deus. E tchau, tchau. Aguarde seu contato. Vamos regularizar o seu CTF.